Vitória. Aleluia. Para dar vitória. Vamos? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá iluge. Perdoeis nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas linda o Senhor de todo o mal, porque o teu reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansalmente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor ao seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparam a mesa perante mim. A presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. E o meu cajado se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação, nem o mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao seu respeito. Aleluia! Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide. Calcarás aos pés o filho, o leão e a serpente. Pois então encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei. Dá-lo-ei a abundância de dia. E lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus! 51 dias orando a partir da meia noite. 51 noites. 51 meia noites, meu Deus, em que nós erguemos a voz aos altos céus e entoamos a nossa oração. Entoamos, ó Deus, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa suplicar. Nós bendizemos ao seu nome e glorificamos ao Senhor, que é Deus. que trabalha de maneiras infinitas, meu Deus, que o homem e a mulher não conseguem imaginar nem compreender. Mas eu sei, meu Deus, que neste momento, onde a encrenca, a miséria, a doença, a peste, praga, confusão, meu Deus, aonde o mundo está virado de perna para o ar, meu Deus. Muitas pessoas sofrendo enfermas com essa doença terrível do Covid, que não existe remédio para curá-la, não existe vacina para prevenir dela. Meu Deus, o que existe é o Senhor, o seu poder e o corpo humano para reagir sozinho. Que o Senhor venha dar graça e força aos corpos destes homens que, infelizmente, estão contaminados com Covid. Que o Senhor dê força aos corpos destas mulheres, aleluia, que foram acometidas desta enfermidade, Pai. Senhor, vem trabalhar nas células, vem trabalhar, meu Deus, nos anticorpos, vem trabalhar no sangue, meu Deus. Vem trabalhar, meu Deus, aleluia, nos pulmões, dê força a esses pulmões, Senhor. Queima a febre, queima a causa que dá a febre, Senhor. Queima essa obra maligna que impede a pessoa de respirar, de puxar o fôlego de vida, que foi Deus quem deu. Foi o Senhor quem deu o fôlego, meu Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pelo poder da sua gloriosa graça, aleluia, glória a Deus. A irmã Maria do Carmo, que é tia da irmã Cátia Helena, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, José Olímpio, a irmã Aurilene, Senhor, abençoa. Pelo poder da tua glória, o Eduardo Oliveira, a Kelly Morgane, meu Deus. O Arthur Oliveira Morgane, a Encarna, as pessoas de Sorocaba, Deus. Visita esse município grande, meu Deus. Dá vitória a eles, dá vitória, dá graça. Abençoa a empresa Toyota, Deus. Pela qual o meu irmão trabalha e ela parou, Senhor. Hoje eu ouvi o noticiário que a Mercedes-Benz voltou a funcionar fabricando caminhões. Que dias atrás a Volkswagen tinha voltado a trabalhar fazendo caminhões também. Meu Deus, faz um reboliço na Toyota. Faz a Toyota falar, não, nós vamos entrar em um novo ramo. Vamos entrar numa nova produção. Nós vamos fazer algo que o Brasil precisa. Precisa, os caminhoneiros precisam, as pessoas precisam. Faz a obra, meu Deus, nesta empresa. Aleluia, está aqui o irmão Adriano. Que trabalha na Record, na rede Record de televisão. Eu não sei se ele trabalha direto para a Record ou uma empresa terceirizada. Mas ele pediu ontem para o Senhor abençoar. E eu peço também, abençoa. Esta empresa que o irmão Adriano está trabalhando. Bradoc Nunes, aí, Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas. Que dependem, dependem financeiramente para viver. Todos precisam de dinheiro. Nós precisamos do Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor é Deus provedor. É Deus que age, que opera maravilhas. Mas depois da queda do homem, o Senhor disse que nós viveríamos do suor do nosso trabalho. Tem pessoa querendo trabalhar, mas não consegue. Empresa fechada. Tem gente desempregada antes mesmo desta pandemia, Pai. Venha agir nesse Brasil, Senhor. Acabar com essa confusão política. Essas brigas partidárias. Essas intenções de A, de B, de C. Eu não estou do lado de ninguém. Essas brigas me fazem lembrar, meu Deus, da igreja. Em que uns diziam que era de Paulo. Outros diziam que era de Apolo. Outros diziam que era de Cefas, de Pedro. E Paulo, usado pelo Espírito Santo. Falando, não. Ninguém é meu. Ninguém é de ninguém. Nós somos todos de Deus. Ó Senhor, o Brasil não é de partido A, partido B. Nem de partido C. O Brasil é do povo simples. Do povo humilde. Do povo que tem fé. Da graça. Esse povo, meu Deus, para conhecer a verdade. E a verdade, meu Deus, é a sua palavra. É a palavra de Deus. Aleluia. Nela tem ensinamentos de paz, de amor, de compreensão. A Bíblia não ensina a odiar a ninguém. A Bíblia ensina que Jesus morreu por todos os pecadores. Todos os pecadores. Jesus morreu pelos assassinos. Jesus morreu pelos ladrões. Jesus morreu por qualquer pessoa desta terra. Qualquer pessoa que praticou a iniquidade, mas se encontrou com Cristo e se arrependeu. Aleluia. Esse vai ser abençoado. A Bíblia ensina o arrependimento. A Bíblia ensina o amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Meu Deus, está cheio de homens usando a Bíblia para praticar pecado. Cheio de mulher usando a Bíblia para fazer confusão. Não tem misericórdia, meu Deus, das pessoas, do povo, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que tenham bom testemunho. Que preguem a palavra como Estevam pregou. Como Felipe, meu Deus, pregou. E havia curas, havia milagres, havia sinais. Eu sei, meu Deus, que por causa da confusão da igreja. Envolvimento com política, envolvimento com dinheiro, com ganância. Querendo fazer nomes ministeriais estarem acima do nome de Cristo, meu Deus. Deus, o amor de muitos esfriou. A fé diminuiu. Os milagres diminuíram. O agir do Senhor se diminuiu. Porque, obviamente, o Senhor não opera em casa dividida. O Senhor não opera onde há bagunça. O Senhor opera onde há uma unidade. Uma só fé. Um só Senhor. Um só Deus. Um só em Cristo. Aleluia. Cada homem e cada mulher que tem acompanhado esta oração. Aleluia. É um membro do corpo de Cristo, meu Deus. Nós oramos aqui em nome de Jesus pela missionária Eloá, lá do Rio de Janeiro. Pela Regina Pereira. A jovem Bismarck Solange Nayara, do Rio de Janeiro. Salva, cura, faz milagre, opera maravilhas. Derrama o seu poder. Irmãos, pode escrever no YouTube. O pedido é que eu estou orando de olho aberto. E vou orar e profetizar. E quem colocar o nome é agora. Pode escrever sem medo de ser feliz. Aleluia. Abençoa, meu Deus, a esposa do irmão Adriano Nunes. Elusai. Abençoa ela, Senhor, em nome de Jesus. Está com dores. Queima essas dores, Senhor. Dela, de todos que estão assistindo. De todos que estão representados. Que foram citados por seus filhos, pelas suas filhas. Queima, meu Deus, as dores de cabeça. Sai, enxaqueca. Agora, em nome de Jesus. Sai, raiva. Agora, em nome de Jesus. Ódio. Fúria. Vai pro abismo. Agora, em nome de Jesus. Depressão. Sai. Sai dessa vida, em nome de Jesus. Estresse. Vai pro abismo. Pelo poder do sangue do corteiro. Ah, em nome de Jesus. Vai embora. Espírito do suicídio. Vontade de se matar. Pânico. Sai, em nome de Jesus. Vai pro abismo. Pelo poder da glória e da graça de Deus. Aleluia, Senhor. Derrama o seu poder na vida da Mariana e família, Deus. Derrama o seu poder na vida da Lucilene Cristino. Transforma o filho dela, o Arthur Murilo. Faz vitória na vida dele. Abençoa, Senhor. Ó, Fernando, meu Deus. Dando graça a esse rapaz. Pra ele trabalhar todos os dias. Como enfermeiro num hospital. Correndo risco. Livra ele de tudo, Deus. Da força, da coragem, da atenção, da concentração. Pra ele ficar firme. Lavando a mão. Cuidando das pessoas. Com máscara. Com tudo quanto as proteções que tiver que usar. Dá vitória a ele. Meu Deus, ele nessa situação ainda consegue lembrar. Todos os dias pela vida dos moradores de rua. Visita os moradores de rua, Deus. Nesta hora. Das grandes cidades. Suzano, Moji, Sorocaba, Boituva, Moji, Mirim, Campinas. O centro de São Paulo, meu Deus. Na Bahia. Salvador. Feira de Santana. Sergipe. Faz o seu milagre lá, meu Deus. Abençoa preparando alguém pra levar de comida pra esse povo, Deus. Senhor. Se for o caso pra nós levar. Desperta a nós. Prepara a nós, meu Deus. Abençoa o José Soares, Deus. Abençoa a família dele em nome de Jesus Cristo. Renova, fortalece, cura, liberta. Levanta com poder e autoridade. Abençoa, meu Deus. A família da Jurema Almeida. Da missionária Maria Aparecida, meu Deus. Ô, Deus. Tá lá querendo a pensão e a pensão não sai. O governo tá de brincadeira. Senhor. Pô, o que que tá acontecendo aí, meu Deus? Desamarra essa coisa. Entra com a providência lá. Põe um servidor público que libere tudo e aprove de quem tem que ser aprovado. Dos seus filhos. De homens de Deus. De mulheres de Deus. Quantos jovens que não precisavam receberam. Quanto doido aí recebeu e gastou com besteira, com churrasco, com bebida. A gente vê no Facebook, pai. E os que precisam ainda não receberam da vitória em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Abençoa a área da saúde. Abençoa, meu Deus, os motoristas de transporte público. Transporte público. Abençoa, Senhor, a segurança, meu Deus. Os policiais, os guardas. Os guardas municipais. Abençoa os farmacêuticos que ficam com a farmácia aberta lá atendendo. Quem chega no balcão da farmácia tá com alguma coisa. A chance de alguém chegar lá pedindo algum remédio. E a pessoa tá com Covid é muito grande, meu Deus. Deus, protege com o teu poder. Abençoa a Valdecia, a Cisa, a Tia Ney, todos os irmãos lá de São Mateus. O César, a Aline, a Ana, o Edivaldo, meu Deus. Abençoa o Renan. Abençoa os netinhos dela, que eu não lembro do nome de todos. Faz um milagre agora. Abençoa, meu Deus, a Tia Inha, que vai fazer a cirurgia amanhã. A tua serva Maria do Socorro. Abençoa o Irlândio. Abençoa o Luciano. Patrícia, o André, o Lucas. A André, meu Deus, faz milagre na vida dos teus filhos. Aleluia. Maria do Socorro, eu declaro a benção de Deus sobre você, em nome de Jesus. A irmã, aleluia. Vai passar por essa situação, mas vai sair de lá dando glória ao nome de Deus. Abençoa o Alexandre Domingos. Deus abençoa a Alice Barbosa, que pede pela vizinha Marinalva. Tá com a pressão alta. Tem misericórdia, tem misericórdia. Abençoa o Jean. Aleluia. Agora eu lembrei quem é você, Luciano. Agora eu lembrei. Eu sabia que era do Taim, mas não tava lembrando direito. Mas Luciano é a mãe do Lucas. Aleluia. Não é a mãe do Lucas. É a mãe do Lucas. Aquele menino que evangelizava comigo, que tá um gigante agora. Abençoa o Jean. Abençoa a missionária Odeniza. Abençoa o ministro Nazaré. O Josias. O Jota, meu Deus. O Lucas faz milagres nessas vidas, Deus. Abençoa a família da Alice Barbosa. Abençoa a irmã Raimundo Oliveira, meu Deus. Faz milagre na vida dela. Entra com a providência. Abençoa, meu Deus, a todos os administradores. Abençoa, meu Deus, os dirigentes de igrejas, Senhor. Abençoa, meu Deus, esses homens de grandes igrejas, que pra manter compromissos com televisões, pra dizer que estão na alta. Tem que esfolar o corpo do povo pra poder se manter na mídia. Tem misericórdia, meu Deus. A gente sabe que a igreja de Deus, aleluia, pela palavra, pelo livro de atos dos apóstolos, ela crescia. E não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. É o poder de Deus que faz as coisas acontecerem. Derrama o seu poder sobre nós, meu Deus. Derrama o seu poder. Aleluia, em nome de Jesus. Sobre a igreja de Deus. Sobre os cristãos, Pai. Abençoa, meu Deus, Fernando Mela, a Cristina Vieira, que vai passar pela cirurgia no ombro amanhã, Deus. Ah, Deus poderoso. É isso mesmo, né, irmã Luciano? Graças a Deus. Agora, agora eu sei quem é de verdade. Demora pra funcionar. Aleluia. Abençoa o Rian, meu Deus. Abençoa, em nome de Jesus Cristo, Natália, William, Porcel. O auxílio do casal. Não sai, tem filho pequeno. Que situação difícil, meu Deus. Só tu pra entrar com a providência, fazer um milagre. Glória a Deus. Eu vou começar a orar pelo pedido aqui no caderno, em nome de Jesus. Eu sei que Deus é poderoso e vai continuar abençoando a todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Lia, vai orando, vai escrevendo, vai ajudando a gente mesmo em oração, mandando toda a tribulação embora, em nome de Jesus. Tá certo, irmã Lia? Pessoa, Senhor Marcelo Coelho, que Deus te deu força, graça, vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, eu oro aqui pelo Adriano e família. Salva a cura e liberta, Deus. Abençoa Sônia e Karina, ferreira do nascimento. Queima o Covid da vida delas. Abençoa o Otávio, meu Deus, que está na UTI. Queima o Covid dele. Queima a infecção generalizada, meu Deus, da vida do Otávio. Abençoa a Maria e família. Sandra, Wagner, Stephanie, meu Deus, também com Covid. Queima todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa a Ana Cláudia, Deus, que cuida de enfermos com Covid. Oh, meu Deus. Os enfermos precisam ser cuidados. E quem cuida não pode, de jeito nenhum, ficar doente, meu Deus. Abençoa Jesus a Sônia Elmo, o filho dela, o Elso, que vai trabalhar. Depois de 50 dias parado, a firma dele quase fechou. Mas Deus não permitiu. Deus protege ele. Dá força, dá graça para ele trabalhar. Que a empresa produza. Que as empresas produzam. Que a empresa honre os seus compromissos, meu Deus. E que tudo corra bem, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o José Hamilton Borges. A paz do Senhor. É do Itaim também, né? Ah, tua irmã tá aí, Zé Hamilton. Tua irmã tá aí, online. Glória a Deus. É, Deus, abençoe o irmão Eduardo. Está Covid também, né, Deus? Senhor, quantas vidas, quantas pessoas com esse Covid, meu Deus? Salva eles, cura eles, liberta eles, renova eles. Covid maldito, nós te mandamos para embora do Brasil. Sai do Brasil, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, Covid, da região sul do Brasil. Sai do Paraná, sai do Rio Grande do Sul, sai de Santa Catarina. Sai, em nome de Jesus, Covid. Em nome de Jesus, nós ordenamos, sai de dentro das casas, sai desses lares, sai dessas famílias, sai dessas vidas, sai de São Paulo, vai para o abismo, em nome de Jesus. Sai do Espírito Santo, sai de Minas Gerais, sai do Rio de Janeiro, vai para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Seja queimado pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Senhor, abençoa a Fátima Andrade, dá vitória a ela, a família dela, aos filhos, filhas. Abençoa, meu Deus, Zenayde, que ora pelos pequenos e microempreendedores. Dá vitória a eles para superarem todas as dificuldades, da criatividade, da inteligência. Aleluia. Abençoa a família da Terezinha Lima. Abençoa, meu Deus, o Cido. Aleluia. Abençoa os microempreendedores que têm sido os mais prejudicados. Abençoa o Ricardo Leite de Albuquerque, Deus. Abençoa, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo pecado. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o preço que nos leva para sermos redimidos, para sermos abençoados. Deus, é semana de Santa Ceia. E faz o seu milagre na vida dos seus filhos. Faz o seu milagre, meu Deus, na vida desses homens, dessas mulheres. Abençoa a família. Dá vitória em nome de Jesus. Oh, meu Deus, abençoa as mulheres gestantes. Quantas mulheres gestantes. Isso mesmo, Ana Lúcia. Algumas com Covid, meu Deus. Estão gerando filhos e estão enfermas. A própria gestação já é uma luta para a mulher, mas ainda tem a questão dessas enfermidades, Senhor. Queima em nome de Jesus. Deus, pelo poder da Tua glória. Abençoa, meu Deus, Sandra, Wagner, Stephanie, Ana Cláudia, meu Deus, que cuida de enfermos. Abençoa Daniel, Ferreira, Amanda, que estão afastados do caminho de Deus. Senhor, muitas pessoas conheceram a Cristo. Muitos nasceram na igreja. Muitos, meu Deus, se encontraram com o Senhor, tiveram a alegria de orar, tiveram a alegria de louvar o Teu nome, mas acabaram se afastando por N motivos, Deus. Nós vivemos épocas em que se apegar a Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Se apegar ao Senhor, meu Deus, é a melhor coisa que podemos. É ter um acalento para a alma. É ter, em nome de Jesus, uma alegria na vida. Deus, eu oro aqui pela vida da irmã Ellen, paixão, da vitória e graça à Tua filha. Abençoa, meu Deus, o ministro Carlos. Abençoa os irmãos do Romano. Abençoa, meu Deus, toda a igreja do Romano. Abençoa o ministro Jarbas, que está com infecção de urina, meu Deus. Tira ele dessa enfermidade. Arranca essa enfermidade da vida dele. Dá a vitória em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa as pessoas que têm deficiência. Muitas são as deficiências, meu Deus. Cegos, surdos, deficientes intelectuais, deficiente físico, meu Deus. Síndromes de Dow, síndromes das mais variadas, meu Deus. Pessoas que dependem dos cuidados de outro. Pessoas que têm dificuldade de locomoção. Pessoas que têm dificuldade de compreender a gravidade da coisa, Deus. Entra com o seu poder, opera com o seu milagre. Abençoa os responsáveis. Abençoa os pais, as mães, os irmãos mais velhos. Os irmãos que cuidam. As pessoas que cuidam desta pessoa, meu Deus. Faz o seu milagre, meu Deus. Aleluia. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Todas as crianças de casa, da Casa Esperança, que estão esperando um tratamento. Aleluia. Tem crianças, meu Deus, com câncer. Crianças com doenças de todos os tipos. Faz milagre na vida deles. Faz milagre na vida delas, Pai. Aleluia. Eu oro aqui, em nome de Jesus, meu Deus, pela Catarina, com depressão, com insônia e com problemas nos olhos, Deus. Queima a enfermidade da Catarina. Sai a enfermidade, em nome de Jesus. Sai a enfermidade, em nome de Jesus. Sai a depressão, em nome de Jesus. Sai. Vai para o abismo pelo poder do sangue do Cordeiro. Abençoa a família, meu Deus, da Ivone. A família Santos. Aleluia. Francisco Edmar. Maria de Jesus. Fábio. Pedro, meu Deus. Henrique. Carlos Eduardo. João Vitor. Neuza. Nelita Pereira da Silva. Abençoa, meu Deus, os ofertantes da sua obra. Abençoa todos os irmãos que estão inscritos no YouTube. Todos os irmãos que ajudam a promover o canal. Que compartilham no WhatsApp. Que chamam as pessoas para se participar em oração. Abençoa, meu Deus, todos os irmãos. Aleluia. Que curtem. Que compartilham a live no Facebook. Para mais pessoas serem alcançadas. Abençoa, Senhor. As pessoas que abençoaram a obra, meu Deus. Fernando Melo. Lucilene, Cristino, Zenil de Silva. Talita, meu Deus. Alexandre. Abençoa dando a sua vitória a eles, meu Deus. Venha abençoar, meu Deus. Enchendo os celeiros de cada um. Enche os celeiros. Abra as portas, meu Deus. Faz o milagre. Prospera a vida deles. Dê ideias geniais a eles. Ideias maravilhosas para se tornarem empreendedores, meu Deus. Começarem os seus comércios, começarem os seus trabalhos, suas prestações de serviço. Senhor, faz o seu milagre pelo poder da tua glória, meu Deus. Eu creio no seu poder. Eu creio na sua glória. Aleluia. Abençoa, meu Deus. Aleluia. A filha da Edilma, Rebeca, está com a garganta inflamada. Está nervosa. Nos dias de hoje, a pior coisa que tem é pegar uma gripe. Tudo já leva a gente a ficar preocupado. Talvez seja essa miséria da pandemia, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai. Queima a inflamação da garganta. Queima a infecção, meu Deus. Queima todo o mal, em nome de Jesus. Queima todo o mal pelo poder do sangue do Cordeiro. Ô, Senhor, abençoa a Antônia Dantas, meu Deus. Abençoa, em nome de Jesus. Aleluia. Rosilene Cesário está ajudando a evangelizar. Propagando a live para muitas pessoas adorarem e glorificarem o nome de Deus. E participar aqui. É, meu Deus. Ajuda as igrejas que pagam aluguel. Que Deus venha dar inteligência aos dirigentes. Se for o caso, te ir para um outro lugar. Prepara um lugar mais barato, meu Deus. Deus abençoa para que, ao final de tudo isso, a sua igreja ainda tenha um local para se reunir. Se for o caso, meu Deus. A viva e desperta para ir para as garagens. Para que a igreja de Deus esteja unida, orando e clamando. Aleluia. Porque a igreja unida, orando, supera todos os problemas. Supera todas as dificuldades. A igreja, clamando o mal, cai por terra em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os matrimônios, os casamentos, os maridos, as esposas. Que os seus filhos estejam firmes, estejam unidos. Aleluia. Repreenda as encrencas nessa casa, nessa família. Queima os ciúmes. Queima a raiva. Queima a ira, meu Deus. Queima. Queima em nome de Jesus todo o mal, Senhor. E dá vitória a eles para que juntos, em casa, limpe a casa. Juntos planejem o futuro. Juntos se organizem para fazer uma comidinha diferente, gostosa. Que juntos assistam um filme. Se alegrem dentro da sua casa. Que juntos glorifiquem o nome de Deus por terem uma casa. E estarem juntos, morando debaixo de um teto. Se protegendo do frio, da chuva e de todo o mal. Aleluia, meu Deus. Deus abençoa a empresa TV Eventos, meu Deus. Dá vitória a essa empresa. Para que continue trabalhando, divulgando hamburguerias, restaurantes, delíveres. Dá graça a eles. Dá graça a elas, em nome de Jesus. Abençoa o irmão Cassiano José. Que está glorificando o teu nome aí, meu Deus. Derrama o seu poder sobre todos que oro e que clamo o teu poder, meu Deus. Oh, Senhor, eu creio na tua misericórdia e peço que abençoe a Maria de Jesus, o Fábio, o Pedro Henrique, Carlos Eduardo, João Vítor e Neuza, Nelita Pereira da Silva. Abençoa, meu Deus, todas as vidas que estão neste caderno. Derrama o seu poder. Derrama a sua glória. Derrama a sua graça. Derrama o teu santo espírito, meu Deus. Salva o seu cura. Cura todas as enfermidades. Cura as inflamações. Cura infecções. Cura caroços. Cura tumores, meu Deus. Queima o câncer. Queima o câncer em qualquer região do corpo, meu Deus. Queima todo o mal. Deus, vem pelo seu poder nos despertar para estarmos orando, clamando e buscando a sua presença. Exaltando o seu poder. Exaltando o seu nome. Exaltando ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus do amor, ao Deus da paz, ao Deus da luz, ao Deus da unção. Senhor, nós somos seus filhos. Deus, somos vasos, Deus. Graças ao Senhor que não somos de ouro, nem de prata, nem de bronze. Somos vasos de barro, Deus. Um barro que encontra em toda parte. E vasos inacabados. Não estamos prontos, Senhor. Aleluia. Nós não estamos prontos, Senhor. E estamos nas mãos do grande oleiro, que é Deus. Ô oleiro Deus, vem fazer o seu poder se manifestar em nós. Vem com as suas mãos, meu Deus. Deus, nos modelar. Arranca todo o excesso. Arranca, meu Deus, toda a rebarba. Arranca, meu Deus, em nome de Jesus a raiva. Esmiúça, meu Deus, toda a dureza de coração. Esmiúça, Senhor, toda a fraqueza. Tira, meu Deus, as imperfeições. Tira de nós o que não é do seu agrado, o que não é da sua vontade. Põe por terra em nome de Jesus. Põe por terra em nome de Jesus. Nessa hora eu lhe peço, meu Deus, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Vem, meu Deus, cingir os nossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, meu Deus. Vem nos dar o capacete da salvação para meditarmos em Ti. Ficarmos firmes no Senhor e resistir. Toda a seta maligna, todo o dado inflamado do maligno está quebrado. Está queimado, cortado, destruído em nome de Jesus. Aleluia. Deus fiel, enche os seus filhos do Espírito Santo. Quando o vaso é feito novo, meu Deus. Vem molhar a nós. Vem nos encher da sua glória. Vem nos encher do seu poder. Dá certeza da salvação para esses homens, Deus. Dá certeza da salvação para essas mulheres. Queima a dúvida agora em nome de Jesus. Queima a dúvida em nome de Jesus Cristo. Queima, meu Deus, a incredulidade em nome de Jesus. Toda a desconfiança, toda a ira, todo o ódio, todo o mal. Põe por terra agora em nome de Jesus Cristo. Põe por terra pelo poder da sua glória, Deus. Adorado seja o Senhor. Assim como lá no livro de Isaías, capítulo 6. Meu Deus, Isaías vê os céus abertos. A glória do Senhor. Aleluia. E os anjos, os arcanjos, os querubins. Aleluia. Em volta do seu trono, os anjos tinham seis asas, Deus. Com duas cobriam os pés. Com duas cobriam os rostos, Senhor. Com duas voavam. É santidade. É respeito. É reverência. É temor. É adoração, meu Deus. Que nós aprendemos com a sua palavra. E esses anjos voando ali. Diziam, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. A sua glória enche os céus. A sua glória enche a terra. A sua glória enche cada casa. Cada lar. Cada família. Cada pessoa. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Enche essas vidas. Enche essas almas. Encha nos Deus. Da sua graça. Eu ia morrer. Mas o anjo. A ordem do Senhor. Pega uma brasa de lá. E vem voando. E toca nos lábios de Isaías. E queima a iniquidade. E queima o pecado. Aleluia. Meu Deus. O que faz separação do homem. Faz o homem separar-se de Deus. A mulher separar-se de Deus. É o pecado. Pelo poder da tua glória, Deus. Nós te pedimos. Vem nos abençoar. Vem nos dar vitória. Deus, eu oro aqui em prol dessas águas. Pegue aí a caneca com água. O copo com água. Aleluia. Glória a Deus. Pegue em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Eu creio no seu poder. E entrego nas suas mãos nesta hora. Oh. Aleluia. Derrama fogo nessa água. Derrama o seu poder nessa água. Derrama o seu Espírito Santo de verdade nesta água. Meu Deus. Derrama a sua glória. Para que ao bebermos essa água. Inflamação. Infecção. Roquidão. Calo. Caros. Tumor. Enfermidade. Dor. Seja queimada. Em nome de Jesus. Queima toda a dor. Queima toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Meu Deus. Derrama poder. Aleluia. Para que? Aleluia. Onde essa água for derramada. Seja no braço. Na perna. Seja na cabeça. Seja alguma parte do corpo. Meu Deus. O seu poder venha curar. A sua glória venha se manifestar. O seu Espírito Santo venha agir. Em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E eu venho pedir aqui nesta hora a sua palavra. Pelo poder da tua glória nos dê uma palavra. Para meditarmos na sua lei. Porque a sua palavra, meu Deus, é o que nos alimenta. Alimenta nossa vida com a sua palavra, Deus. Pelo poder da tua glória. Eu lhe peço. Em nome de Jesus Cristo. Fala conosco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Números 24. Amém? Números 24. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós começamos dez e meia da noite. orando. Já oramos. Já conversamos. Já lemos a Bíblia. Pai, Senhor, irmão Adriano. Tá aí, rapaz. Homem crente, viu? Tu tá crente mesmo, homem de Deus. Quem tá aí? Quem tá aí? Escreve eu aí. Pra nós ver. Eu só vejo se vocês falarem. Uma Terezinha Andrade. Colocou lá, ó. Números 24. Uma Terezinha Lima. Aí, irmã Ana Lúcia, você tá aí. O Adriano tá quase entregando. Calma aí, Adriano. Deixa eu ler aí que você já vai dormir. Calma aí. Olha, irmã Sônia. Ó, Edné. Fernando. Maria do Carlos. Lúcia Helena e Cristina. Alice Barbosa. Ala, ó. Você tá aí, rapaz. Misericórdia. Ronaldo. Fátima Andrade. Joelma. José Hamilton. Aleluia. Maria de Jesus. Cátia Helena. Cassiano. Ô, Cassiano José. Eu quero saber de onde você é, Cassiano. Escreve pra nós aí. Aleluia. Raimundo. Alexandre Domingos. Missionária Simone também. Ô, Glória. José Carlos. Eloá. Eita, Deus. Fátima Pereira dos Santos. A Luciana. Eu vou te falar, hein. Acabar essa quarentena, essa mulher vai pregar nos quatro cantos do Itaia Paulista. Maria de Jesus. Aleluia. E você vai acordar às sete horas da manhã, né, Bradoque? Eita, Deus. Tem que ser Bradoque mesmo. Mãe José Carlos falou que a esposa não dorme sem oração. Mãe Jurema. Davi. Eita, Davi. Tu tá crente, hein, Davi. Regiane, Verônica, Simone Biasa, Alílian. Ó, irmão Cassiano. É de Juarestávora. Paraíba. Eu vou até anotar no caderno, irmão Cassiano. O senhor entrou, conheceu o nosso pela internet, foi? Que Deus te abençoe, meu irmão. Jesus é contigo. Nós vamos estar orando por você aqui mais. Toda vez que eu entro alguém que está a primeira vez, a gente dá um monte de palminha. Irmãos, batem palminha aí pro irmão Cassiano. Vai, todo mundo enche de palminha, de coração, de um monte de coisa aí. Manda aí pro Cassiano. Ó, Cassiano, é tudo pra você, hein. Tudo pra você, Cassiano. Que Deus te abençoe. Que a glória de Deus esplandeça na sua vida aí. O meu não quer ir. Vai, em nome de Jesus. Aleluia. Da Paraíba, né. Agora todo mundo digitou. Eu perdi o nome do lugar aqui. Deixa eu ver. Juarestávora. Deixa eu escrever aqui, ó. Cassiano. De Juarestávora. Paraíba. É, irmão. Você não sabe como a gente fica feliz, viu, irmão. Com a sua participação aqui, viu. Tem mais alguém que está a primeira vez aí? Se tiver, avise a gente aí. Manda aí que a gente quer saudar vocês. Tem muitos irmãos que vieram por essa live aí. Paz do Senhor, ela é em paixão. Márcia é marcinha. A ela é em paixão. Quem que é? A minha irmã aqui do Facebook do Jardim Romano? Paz do Jardim Romano é? É? Se for, fala para mim aí. É a primeira vez, Helen Paixão, que você está? Deixa eu ver. Rosilene Cesar, Verônica Lisboa. É do Itaim, né? Eu acompanho você no Instagram. Se é professor de educação física, é. Faz exercício com um pneu, com um monte de coisa. Essa aí eu vou te falar, viu. Só de ver ela exercitando, eu já fico cansado. Deus abençoe, irmã Helen. Aleluia. Glória a Deus. Faz tempo que eu não vejo que eu dei uma abandonada lá no Instagram. Mas eu voltei. Estou pondo umas coisinhas lá no Instagram. Olha lá, irmã Loa. Isso mesmo. É a primeira vez, irmã Helen, que você está aqui no YouTube com a gente? Diz para nós aí. Ô, Glória. Eu mandei palminha para o Cassiano, mas as minhas palminhas não querem, não. Não sei. Esses computadores meus aqui, só Jesus na causa, viu. Olha lá. Mas não é professor. Deve fazer. Faz educação física, Helen. Você leva jeito, viu. Fala educação física, mas não vai dar aula em escola pública, não. Vai montar uma academia, um projeto que você, ó. Ó, todo mundo bate palminha para a Helen aí também, porque é a primeira vez. A Luciana do Itaim está aí, ó. Bate palminha para a Helen. As minhas palminhas não querem ir, eu não sei porquê. Eu vou pôr álcool em gel para ver. Vamos ver se o álcool em gel vai. Mas nem o álcool em gel quer ir. Meu irmão entrou a primeira vez, eu mandei álcool em gel para o meu irmão. Vai. Não vai. Ó o Zé Milton aí, irmã Helen. Todo mundo mandando aí, ó. Aleluia. A irmã Lita está aí, irmão José Carlos. Oi, irmã Lita. Pai do Senhor. Glória a Deus. Até no Facebook a irmã Coralha está pondo palminha. O povo está batendo palminha para os novos aqui. Davi. Ó, Raquel Soares. A Coralha está... A Coralha bateu palminha, hein. Aqui tem palma para a Ana Nery todinha. Getsemane Vidro. Regina Aparecida. Glória a Deus. Uma Lia. Magna Mello. Magna Mello manda um adesivo mais bonito que outro. Sônia Fermino mandando palminha. Glória a Deus. Regina Aparecida. É festa. Estamos em festa e vamos ler a Bíblia aí, né. Ó, eu vou ler a Bíblia aqui agora. Números. Números 24. O meu aqui travou, foi de vez. Acho que é isso mesmo. Travou. Júnior Alcântara. Está aí também. Eu nem sei se eu bati palma para o Júnior o dia que ele estava aqui, que eu descobri ele. Então vamos ler aqui, irmãos. Números 24. Versículo 1. Para nós encerrar. Desta vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi, como antes, procurar sinal para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto, viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como é lindo o povo de Deus a uma hora da manhã adorando e glorificando o nome do Senhor. Como são belas as suas barracas. Como são belas as suas orações. Aleluia. Eles parecem filas de palmeiras. São como jardim na beira dos rios. São como aloés plantados por Deus, o Senhor. Ou são como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber. Aleluia. E para regar as suas sementeiras. Ou seja, vão colher muito em nome de Jesus. Só colhe quem planta. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glórias a Deus. O seu rei será mais poderoso do que Agag. E o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles. Como um touro selvagem deu luta por eles. Eles devorarão as nações inimigas. Quebrarão os ossos dos seus soldados. Matarão com as suas flechas. Israel. Os cristãos. São como um leão poderosos. Quando estão dormindo, ninguém tem coragem de acordá-los. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado. Quem te abençoar será abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Balak ficou com muita raiva de balaão. Com uma das mãos deu um soco. E a outra um sinal de ódio. E fez. E disse. Eu chamei você aqui, balaão. Para amaldiçoar os meus inimigos. Mas nessas três vezes você só os abençoou. Vai embora para tua casa. Prometi pagar bem você. E porém o Senhor Deus. Não está deixando que você receba o pagamento. Então balaão respondeu. Eu disse. Aos seus mensageiros. Que. Mesmo que você me desse toda a tua prata. Todo o teu ouro. Eu não poderia desobedecer a ordem de Deus. O Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta. E somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Aleluia. Balaão. Quando viu dinheiro. Ele ficou animado com dinheiro. Mas era um dinheiro amaldiçoado. Não era de Deus. Aquele dinheiro era contratado para que? Para ele amaldiçoar o povo de Deus. Que eu e você. Como homem de Deus. Mulher de Deus. Se anime. Com bênçãos materiais. Mas toma cuidado. Tem coisa que vem para nós. Que não é de Deus não. Viu? Tem coisa financeira. Emprego. Trabalho. Que é para enganar. Ora a Deus antes. Ora a Deus. Está ouvindo? Em nome de Jesus. Balaão foi três vezes. Tentar amaldiçoar o povo. Quase morreu. Que o anjo foi lá com a espada. A jumenta dele teve que espremer ele no barranco. E falar. A jumenta teve que falar com ele. Irmãos. Balaão. Eu sou seu amigo. Eu te carrego para todo lado. Por que você está me batendo? Só aí ele entendeu que ele estava contra a vontade de Deus. A jumenta espremer no ele. Quando as coisas estão dando erradas. Meus irmãos. É porque a gente não está no centro da vontade do Senhor. Quando a gente está na vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. As coisas dão certo. Entrem no centro da vontade de Deus. Faça o querer de Deus. Não tenha medo de se entregar a Deus. Paz do Senhor. Irmão Adalto Feliciano Silva. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Porque quem se entrega a Deus não vai perder. Não vai ser derrotado. Vai ser abençoado. Quem te abençoar vai ser abençoado por Deus. Quem se levantar contra você vai arrumar a encrenca com Deus. Com Deus. Balaque deu um soco com Balaão. Balaão sentiu a raiva dele. Ele queria matar Balaão. Queria torcer Balaão. Mas Balaão disse. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu não sou doido. Se eu amaldiçoar. Olha como eles estão lindos lá embaixo. Eu acho, olha, parece um oásis. Aquelas tendas. Aquelas barracas. Enfileiradas. É o povo de Deus. Você é de Deus. Você é do Senhor. Deus é contigo. Aleluia. Você é lindo. Você é linda. Você é uma árvore frutífera. Você é uma fonte de água viva. Que jorra glória e graça de Deus. Mil cairão do teu lado. Dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Porque Deus é quem te sustentar. Toma posse dessa palavra. Seja abençoado em nome de Jesus. E continue orando. Amanhã às dez e meia. A gente volta para orar. Você não precisa orar das dez e meia. Até uma hora da manhã. Mas ore o tempo que der. Dez minutos. Vinte minutos. Meia hora. Quarenta minutos. Uma hora. O tempo que Deus tocar. Eu sei que tem gente que tem que dormir. Tem que trabalhar. Eu estou acordando dez horas. O meu trabalho começa às dez e meia. Eu acordo dez. Aí levanto, desperto e começo a trabalhar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Quem não é inscrito no canal no YouTube. Aproveita. Se inscreve em nome de Jesus. Dá aquele like lá para alcançar mais pessoas. A gente tem alcançado gente de longe. Do Amazonas. Da Paraíba. Cassiano. Lá da Paraíba. Juarez Távora. O nome da cidade dele. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Maria do Carmo. Acorda seis horas da manhã. Meu Deus do céu. Quero ver a hora que eu voltar a trabalhar na escola. Eu tenho que acordar às cinco e meia. Só Jesus. Eu vou vir aqui. Quando eu não durmo muito. Isso aqui meu fica roxo. Vou vir orar aqui parecendo um zumbi. Mas vou orar. Em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe grandemente. Boa noite. Boa noite irmãos do Facebook. Deixa eu ver se eu consigo ver. Quem tá no Facebook aqui. Deixa eu ver. Eu consigo ver. Antigamente eu conseguia ver. Eu não sei o que eu fiz aqui. Que eu não consigo mais ver. Ó. Deixa eu ver. Eu não consigo. Não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver. Eu não sei. Não sei. Eu sei que tem doze pessoas no Facebook. Deus abençoe. Sei que tem aqui. É. É. Sessenta e oito pessoas. No YouTube aqui. Deus abençoe. Ó. Só vitória. Só alegria. Amém? Aleluia. É bênção pra todos nós. Senhor. Eu agradeço. Por mais esta vitória. Ficamos aqui mais de uma hora em vigilância. Cumprindo a tua palavra. Jesus disse pros discípulos. Vocês não podem vigiar uma hora comigo. Pois nós vigiamos mais de uma hora aqui hoje. Glória a Deus. Nos dê força. Pra esta terça-feira. Faz o nosso trabalho render, meu Deus. Faz o nosso trabalho render. Eu quero render nesta terça-feira. Quero produzir, meu Deus, pro mês inteiro. Honra os seus filhos nesta terça-feira em nome de Jesus Cristo. Que eles produzam. Seja o que eles forem fazer. Desde limpar uma casa. Fazer uma comida. Lavar uma roupa. Que eles arrumem a casa inteira. Que eles façam coisas maravilhosas. Que o trabalho eles descubram coisas gloriosas pra desempenhar no trabalho. Que a glória de Deus venha resplandecer. Que nós venhamos prosperar em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Deus é a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que está sobre nós. Permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. Quem já está quase dormindo, dá uma boa noite aí. Bom descanso, irmã Terezinha, irmã Jurema, irmã Ana Lúcia, irmã Raimunda. Bom descanso, viu? Irmã Regina. Irmã Lia, irmã Raquel. Raquel orou hoje, hein, Raquel? Pelo amor de Deus, hein, Raquel? Irmã Lia, irmã Magna. Essas mulheres aqui, eu vou te falar, viu? Se os dirigentes de vocês não estiverem orando, eles vão ter que orar, hein? Porque senão, quando chegar lá, vocês vão dar uma glória a Deus e eles vão ser arrebatados. Irmã Lucilene, irmã Ana Lúcia. Deus abençoe, irmã Joelma. Ô, Joelma, tudo está aí, mulher? Pai do Senhor. Irmã Luciana. Ó. Deus abençoe grandemente, viu? Obrigado, irmã Ana Cláudia. Bom descanso. Mãe Helen, ó. Manhã estamos aqui de novo, hein? Vem com a gente aí. Vamos clamar. Vamos se encher do poder de Deus. Quem não está participando das lives aí, está ficando meio fraquinho. Mas nós estamos ficando fortes. Nós vamos sair dessa quarentena, Fernandão. Cheio do poder de Deus. Cuspindo fogo. Para a glória de Deus. Amém? Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Bom descanso. Aleluia. Glória a Deus. Paz. Paz, irmã Cátia. Paz do Senhor. Adriano, guerreiro. Bom trabalho. Amanhã você vai produzir muito no teu trabalho. Vai ser coisa linda. Mãe Lilia, Terezinha. Deus abençoe. Aleluia. Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã tem culto às sete horas da noite também. Esqueci de falar, né? Tenho culto às sete horas. E depois dez e meia oração. Paz. Tchau. Tchau.